Tudo bom meus amigos como é que estão mais um vídeo aqui da da engenharia reversa né esse quadro novo no canal aí já o segundo vídeo nós estamos fazendo né hoje eu quero ensinar para vocês a trocar uma torneira trocar uma torneira e trocar o reparo da torneira então nós temos aqui uma torneira de cozinha caso que gira mas para trocar o reparo da torneira lembra é só qualquer torneira possa trocar do reparo já já vou explicar o que reparo é mas tem que ser de metal aquelas de jardim as pretinhas aquelas as brancas de plástico são semi descartável porque sem descartável porque tu pode usar várias vezes mas na mas na hora que estragou tem que trocar então vamos e vamos a fazer a engenharia reversa a torneira e trocar o reparo essa aqui é um modelo de cozinha da pia da cozinha ou banheiro mas qualquer torneira de metal possa trocar do reparo que tem aqui dentro que é o que fecha e abre a torneira a borrachinha assim e para trocar muito fácil essa aqui é de meia né e a pouquinho maior de três quartos né para trocar é só passar a fita isolante a fita vai da rosca que essa fita branca né e trocar vamos começar então pela nossa engenharia reversa nós temos aqui um bocal né esse bocal aqui ele ele sai pega o alicato aqui ele sai é claro vou aqui nós temos que botar um pano para não estragar aqui mas como é uma torneira já usado e velho né não tem problema não tem problema então a gira aqui e vai girando roxou tira e tem uma rosca aqui dentro pode ver que tá a ser que já tá parado então esse componente tão meio burro mas essa torneira além de ser velha pode ser usado ainda tem uma vida útil bem longa porque ela não é sempre descartável nós temos aqui um vedante um anel de vedação que é para não transbordar e aqui dentro uma telinha uma telinha que vai primeiro aqui no bocal que é para não cair sujeira do cano né e aqui que caiu no chão aqui é um redutor de pressão que ele vai direcionar o a pressão da água para deixar aquela torneira aquela água mais mais forte mais parece um jato d'água típico dessas torneiras esse é o bocal aqui nós temos vamos tirar agora o cano também rosqueado também rosqueado tem esses anel vedante aqui que é para não vazar água com essa tampa aqui com essa tampa não, com essa arruela para fixar é um cano de metal simples curvado de de meia meia polegada a bitola aqui né e vinte e cinco não, vinte vinte vinte, vinte e três quartos que é para dar o pode ser diferente também então já vou montar aqui aqui nós temos o o registro da torneira na verdade a torneira é isso aqui né aqui é o registro da torneira com abre e fecha e é o que nós vamos fazer agora vamos tirar aqui pegar uma chave de fenda isso também pode ser trocado até no registro do banheiro né esse mesmo eu reparo aqui teria uma capinha né que é só botar a pontinha da chave e sai que foi perdido aí lá nós temos um parafuso de fenda phillips que é tanto de fenda ou de phillips pra que que servem os parafusos os parafusos aqui tem que estar espanhando a rosca pegar a chave de fenda maior aqui aqui que é pra fixar o registro o registro que também está duro quando está a tempo parado aí né está duro que sai o também é diferente vários formatos de desse registro também metal e aqui nós temos o deixa eu lembrar o nome disso aqui que é o que é o reparo parafuso do reparo aqui também está duro torneira que deve ter um ano olha aí já 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 a gente vai vai vamos consertar ela Então nós temos aqui Aí nós chegamos aqui no corpo da torneira Isso aqui eu vou deixar para depois Chegamos aqui no corpo da torneira Que é nada mais nada menos que uma Carcaça Também de metal A água entra A água entra por aqui Por aqui e sai por aqui E aqui é o Onde vai o Nosso Parafuso do reparo Mas como faz para a água parar Ou Para abrir e fechar a torneira Essa partezinha aqui Que eu estou tocando Ela vai presa na carcaça Vai presa na carcaça Aí quando chegar aqui Ela vai trancar E esse aqui Com a ajuda da nossa aqui Para ter mais força Ele vai girar Ele vai girar e vai abrir Porque aqui tem um parafuso Que ele empurra Esse é outro aqui Que esse aqui é o nosso reparo É uma borracha Mais dura Essa é dura Própria por natureza Essa aqui Essa aqui Essa eu reparo Essa aqui que faz Que é a chave Do negócio Ela faz vedar É o vedante da torneira Ela entra lá dentro Não vai conseguir ver A água entra aqui Entra aqui Nessa Nessa direção E sai aqui E lá dentro Pode ver que tem um furo Maior Lá dentro E o menor Ela entra lá dentro Né Entra lá dentro E Faz com que Ali ó Faz com que Ó A chave lá Tá Então A água vai entrar por aqui Como eu disse Vai entrar por aqui E vai sair Ali Vou mostrar pra vocês aqui Ali Onde brilhou a chave ali Tá E essa borracha Ela vai encostar lá Naquele furinho menor Aqui nesse furinho menor aqui Que vai ver Da Simples e fácil É o mesmo É o mesmo sistema Pra todas as As torneiras Né Só que Qual a diferença Torneira e registro Registro de banheiro Registro Normal E torneira de metal Tem a vantagem Que a gente pode trocar Essa borrachinha Quando tiver pingando Ou seja Não necessita Comprar uma torneira nova Porque uma torneira dessa aqui Tá mais ou menos Essa aqui que eu comprei Foi 50 reais Né Isso há um ano atrás E essa borrachinha Que é o que Que faz a A água parar Deve estar uns Deve estar uns No máximo 1,50 Eu acho que ainda está Ainda é caro 1,50 Deve ser mais barato ainda Né E isso aqui dura bastante Então vamos Vou montar Aqui é o nosso Sistema O próximo vídeo Vai ser no ventilador Que isso aqui já foi Nós temos aqui um Vamos ver se eu consigo abrir Aqui Eu peguei Passei fita isolante Fita isolante mesmo Daquela preta Do fio De passar em fio E foi pra Que ela estava Com um probleminha Eu acho que ela estava Pingando Alguma coisa tinha acontecido Que eu não lembro agora Aí eu engambrei Com fita isolante Também funciona Mas o melhor É ver a da rosca Que a fitinha é branca De cano A fita branca É mais macia Vamos ver Aqui Ela tem um anel Ali Tem um Anel que ela segura Essa aqui tem mais peça Mas tem umas Que tem menos Tem um anelzinho Ali Vamos ver agora Aqui Aí Essa aqui é o reparo E essa aqui Aqui é o parafuso Aqui está o O segredo também Ela tem Uma rosca Sem fim Que é o que faz Isso aqui Impulsionar Virando para cá A borracha Lá dentro Do Do mecanismo Essa parte Ela gira Mas ela fica presa Nessa aqui Tá? Essa aqui fica fixa Aí lá dentro Ela fica presa Mas ela gira É Entendeu? Ela fica assim Mas ela gira Tá? Porque essa parte Tem que ficar presa Ela pode girar Dentro do corpo E aqui Então como ela fica Presa lá Essa parte aqui Que vai se mexer Lá dentro Essa aqui Essa aqui Que vai levar O O O reparo A borracha do reparo Se ela tivesse presa Aqui Vocês iriam ver Que Ia se mexer Só essa Mas Essas peças Aqui Não estragam Essa aqui Poderá estragar Essa Avedação Aqui Tá? Mas isso aqui Também a gente compra Aqui tem a casa do reparo Ela vende Todas essas peças Solta Se quiser montar Uma torneira Lá Pode ir lá Compre a peça E monta Né? Essa é um pouco Mais caro A torneira Personalizada Então agora Vamos montar Aqui Então nós temos A polca Do reparo Tem Tudo é Vedado Com borracha Ó Então nós vamos Botar aqui Ele tem Uma borracha Duas borrachas Do anel de vedação Vamos botar aqui Vão puxar Aquela tranca E ela vai ficar Mais firme Se as borrachas Dos repartos Tiver boa Aí vamos botar Essa Esse anel Aqui De fixação Que é pra Não sair fora Isso aqui Tudo eu aprendi Sozinho Aprendi sozinho Quando tava no quartel Eu fui Do pelotão de obra Do 29 Fui Sessão de encanamento Sessão hidraulica Tem que bater aqui Então ela fixou Essa aqui não sai mais Agora nós vamos botar O reparo Existe dois tipos de registro O registro de gaveta E o registro de pressão Esse da torneio de pressão O de gaveta Eu não recomendo Porque ele não tem Muita Anel de vedação Ele não tem esse anel aqui Então o anel dele é um Um pedaço de latão Só que ele vaza muito O de gaveta Esse de pressão Não vaza nada Isso Pode ver que ele Entrou Agora vou girar Ele vai sair Isso aqui Isso aqui vai dar Isso aqui dá pressão Vamos botar O Borracha do reparo Borracha do reparo Pode botar até duas Mas uma só resolve E vamos botar no corpo Da torneira Carcaça da torneira Ah Vou Dar uma dica Para vocês Deixa eu ver onde é que está Aqui Eu tenho essa Seringa aqui Que ela é de veneno Para barato Extra Extra E S T R A I K K de km Ela é um veneno Para barato Mas Eu uso isso aqui Claro Eu limpo ela E Ela tem um Ela tem um biquinho Que eu boto o óleo Eu boto Um pinguinho Só de óleo Mas cuidando Para não Não Entrar No Contato Com a parte Da Água E Põe aqui Claro que depois Eu deixo Uns 10 minutos Essa Água correndo Mas não Entra em contato Se for Um pinguinho Só Não Não Pode entrar em contato Com a Vedação Com o anel Vedante Isso aqui É um veneno Para barato Não é Tóxico Para ser humano Pelo menos O que diz Aqui E Claro Vai ficar Eu vou tomar Água Não vai ser Na verdade Essa água Eu não tomo Essa água Que sai da torneira Mas é para lavar Coisa Ou então Eu boto Esse Outro Aqui Mas esse Outro Aqui Já borrifa Mais Porque Nós não Podemos Botar Óleo Azeite Nem Podemos Botar Nada Vegetal Nem graxa Então Eu boto Um pinguinho Só de óleo Sempre Cuidando Para não Cair No Avedação Pode ver Ó Tá limpo Ó Fica mais suave Também Para Eu nunca tive Problema Nem gosto Fica Aí bota Aqui Bota Parafuso Aí como é Que eu sei O lado Da torneira Se tem Três Claro As peças Elas são Elas se encaixam Não tem erro Posso botar Pode ver Ó Na parte Que entra O cano Ela encaixa Mas ela Encaixa Em cima E é É só Instalar No encanamento A nossa Torneira E está Pronta Para ser Usada Quem quiser Botar óleo Ponha Quem quiser Não ponha Fica mais fácil Depois Para não Ficar duras As peças Então é isso aí Gente Essa é a engenharia Reversa da torneira Muitos aí Agora Acredito Nesse vídeo Muitos não vão trocar Torneira Vão trocar Só o reparo Tanto de registro Quanto de 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 torneira O registro De banheiro É só Essa parte Aqui Essa parte Para cá Então é muito fácil Também trocar Mesmo o sistema Não tem mistério Não precisa Desmontar Todo Agora vamos simular Um registro De De banheiro Né Suponho que aqui Que a minha mão É que é a parede Né Vamos simular Então Só para trocar Para ficar mais fácil Bota aqui Tira a capinha Do Todos Todos Tem esse parafuso Aqui Né Aí tira Tira a capa Tampinha Tira o parafuso Tira aqui Né Com Até um alicáter Universal Vocês podem trocar Que vão pegar Nessa peça aqui Né Ó Aí vai encaixar ali Vai trocar Aí gira Fluxou Fluxou Tira Tira E Só trocar a borracha Bota a outra De bola de novo E Aperta Aperta Com Um alicate Só Até Não precisa botar Força Né Porque já tem Repara Já tem Predação Montou Botou aqui Parafuso E Botou a tampinha Eu acho que isso leva uns Quatro minutos Melhor que trocar Quebrar toda a parede Trocar toda a torneira Né E Sai bem mais barato Bom É isso aí Minha gente Vamos ficar por aqui Então Meu nome é Dário Cursino Dário Cursino Produções Né E Esse foi mais um vídeo Da O segundo vídeo Da Engenharia Reverso Né Hoje falou sobre torneira Até mais Muito obrigado Tchau